...dará a palavra a vocês também. Muito bem, enquanto o vereador Gilmar não vem aí, já volta. Agradecendo aí os comentários aqui, realmente, amigo Lucas, o santo está com pena e razão, a gente percebeu de representante mais atuante, aqueles que peguem o pé mesmo. Nós vamos aí ouvir as palavras do vereador Gilmar. Boa noite, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, as pessoas que nos assistem através do Facebook, Jorge Sousa, as pessoas que nos assistem através do Instagram da Chacasa Legislativa, as pessoas que nos assistem através do Instagram da Gilmar Evangelista. Senhor presidente, hoje eu venho a Chacasa Legislativa e ouvindo maciçamente a fala do nobre vereador Igor Leonardo. O vereador Igor, eu acho que tem algo errado. Será que o voto da Celeste está participando da gestão ou não deveria participar? Eu vou fazer essas indagações para o povo também saber. porque eu sou líder do governo, eu sou líder do governo, e não é que eu consiga tudo da gestão, não, porque a gente sabe que nós não iremos conseguir tudo da gestão, não. Mas a gente tem que ser otimista e persistir. E aí eu vejo o senhor vim aqui hoje falar a respeito de uma conferência extraordinária, o qual todos os vereadores também recebeu, o convite também em cima da ordem, e hoje estava lá presente. Sei que os compromissos de todos. mas tem um compromisso que é adiado. E vossa excelência, pelo compromisso que tem na educação, você poderia muito bem adiar o seu compromisso e estar lá debatendo como nós estávamos. A vossa excelência poderia... Agora, sabe o que é que acontece, que é o governo Igor? Sabe o que é que muitos eleitores da vossa excelência falam? Da sua ausência perante da gestão. É isso que eu levo todos os dias. Eu e os de vários eleitores da vossa excelência, e eu também vim aqui dizer para o povo também, para o povo ter ciência, por exemplo, poço artesiano, dificuldade com algo que o município está tendo. A gente sabe que essas demandas não é de hoje, não. Essas demandas, quando se chega no verão, é absurdo. Hoje, por exemplo, eu quero comunicar a vossa excelência, e a todos os vereadores, eu estive presente na embada, conversando com o senhor Júnior, conversando com o senhor Adelo, porque as pessoas estão cobrando a todo momento da gente um caminhão d'água. mas às vezes a gente não consegue atender toda a população, porque o município só tem o caminhão-pipa. Inclusive, a gente pede, e eu peço a todos os vereadores que estão aqui, que foi contratar a oposição, a situação, o meu deputado, para que possam mandar recursos, para que realmente possam mandar uma emenda parlamentar e mandar um caminhão-pipa para o nosso município. Hoje mesmo, eu estive lá, conversando com o senhor Júnior, e disse para ele que não tem condições no município, a mesma quantidade de água que se gasta agora no verão, se gasta no inverno, isso é inadmissível. A gente sabe o que vai faltar. A gente sabe o que vai faltar. Isso é fato. Quando eu saí da impasa hoje, a primeira coisa que eu fiz foi pegar o telefone, ligar para o Reginaldo, o representante está em base aqui, o governador-geral, que responde pelos cinco municípios, o mesmo salientou, que está cavando um posto artesiano lá na cidade de Mosaico, que vai melhorar essa situação, mas que esse posto até o momento não terminou. E aí não ambiando a gente dizer que esse problema vai ser resolvido, que não é fácil. O senhor está chegando agora, o senhor está primário do I. Mas eu quero dizer a vossa excelência, inclusive até para o senhor fazer uma reflexão, e não estou aqui querendo fazer compara-pipulano, essa gestão nunca se teve um compromisso tão grande quanto se vai referência a posto artesiano, nobre variador-geral. Talvez o senhor não estava aqui não, mas eu, o nobre variador Paulo Ivan, e o variador Doria estava. Eu fui muitas das vezes aqui, nobre variador-geral, comprar três vezes que o posto artesiano ficava quebrado na gestão passada. E hoje a gente tem o recto, hoje a gente tem o recto, no máximo de dez, dez dias, essa gestão quando quebra o posto. A exemplo, a Marcelo Nuba quebrou na semana passada, quebrou não, a bomba caiu dentro, prejuízo de quase 35 mil reais. Isso na quarta, quando foi no domingo, a equipe estava lá, colocando um posto artesiano, uma bomba nova. Então, o que eu quero dizer para a vossa excelência, nobre variador? As forças que a vossa excelência faz, todos os variadores da base também fazem. Agora, se as forças do senhor não estão sendo aceitas, tem algo errado. Tem algo errado. Tem que ser feita. Tem que ser cumprida. Por exemplo, outro ano, eu estou vendo ela em carro, a estrada que hoje está sendo consertada, que liga o povoado com o doatá, a Serra do Correia, foram, ou, basicamente, onze anos a população esperando. E hoje, graças a Deus, a estrada foi contemplada. Até o meio-meio-dia termina a estrada. Foram oito anos. Oito anos que as pessoas sofreram. E tem três nessa gestão. Não conseguimos. Mas hoje conseguimos. porque tudo tem que ter planejamento. Parabenizo, Carlos, pela sua insistência, pelas suas cobranças, que tem que ser assim. Agora, o que não pode, velho, é doido. Sabe o que acontece e o que não pode? Talvez eu me afastasse da gestão e esquecer do povo. Isso não pode. Isso não pode. Porque o povo não pode pagar por alto pessoal, de forma nenhuma. E diga a você, e diga a qualquer vereador, e dá-se um desafio a Vossa Excelência, da gente vir aqui travar o debate de todas as áreas, de todas as secretarias, que aí está, se nós não estamos na frente do que passaram oito anos. e porra o senhor, através de dados inúmeros, com todas as secretarias, que nós estamos basicamente muito à frente, muito à frente. Eu digo isso de coração. Eu não estou sendo isso aqui para enchecar a minha digestão, não. porque isso não é o meu perfil, não. Porque as minhas suas plantas eu falo diariamente, constantemente, a todos os secretariados. Pode ser dia de sábado, dia de domingo, mais fácil. E ser persistente. Falar com a Secretaria de Saúde, fazer com todas as secretarias. a gente sabe essa questão de carros. O município tem quase 15 mil habitantes. Hoje, basicamente, com os carros da saúde, esses dias o pessoal teve que fazer uma conta, já andou quase 10 mil pessoas com carros da saúde. É muito? Não, a gente quer que antes 15 mil. Mas a gente também sabe, que o município não vai dar conta, não. a gente sabe que o município não vai dar conta. Porque várias demandas de saúde estão crescendo. A gente sabe que estão crescendo. Mas eu digo com franqueza e digo para as pessoas que estão me ouvindo que nunca se viu rodar tanto carro na saúde como roda hoje. Hoje, não, 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 esconde carro para atender uma restaurante em Salvador ou não. Tudo que escondia antes, que antes as pessoas chegavam na Secretaria de Educação e Saúde e às vezes tinham benefício, mas escondia dizendo que não tinham carro. E todo mundo que é sabedor, que está aqui me assistindo, sabe que eu estou falando a verdade. Eu não estou aqui mentindo, não. Não, a gente sabe, o município aí já comprou vários carros com recurso próprio, é pouco, temos que conseguir muito mais, temos, inclusive pedir aos nossos deputados, o seu, o vereador e o meu, entendeu? Para que mande recurso, para que possa comprar um carvado, possa destinar ação social, possa destinar a saúde. aí sim, isso é importantíssimo, que foram todos votados aqui. E como a Vossa Excelência é o dono de Salvador, leva essa indicação que o deputado da Vossa Excelência manda um carro na saúde, uma verba destinada à saúde que possa comprar um carro, que possa atender o povo melhor. isso nós alvejamos, assim como eu e o meu deputado também, Nelson Leal, o novo presidente que também foi o dono dele, que possa também, o novo presidente, cobrar Nelson Leal, que possa mandar um carro, recurso destinado, assim como o Ricardo Maia hoje fez lá em Ribeiro do Bombalo, se eu realmente comprar todos os carros, a gente fica feliz, e a gente quer que venha para a L.O. também. Mas não adianta a gente vir aqui e dizer que o município hoje não está pelo vapor, está assim. Hoje tem obra em todo o município. E nós estamos fazendo o melhor e o possível. Quando a Vossa Excelência vem aqui e cobram a rede de esforço, inclusive do meu amigo pessoal, doutor Anderson, eu já cobrou o prefeito por várias vezes, quinta-feira mesmo eu cobrou o prefeito e o mesmo disse, eu irei fazer aquela rede de esforço, mas no momento não posso fazer pela questão de recursos financeiros. e aí eu vou fazer o que? Eu vou fazer o que? Se o prefeito disse que não tem recursos financeiros para fazer, eu vou vir aqui dizer que estou cobrando para a população saber que eu estou cobrando, eu quero ser cobrado, mas eu também quero ser atendido. Porque não adianta eu só vim aqui e falar, blá, 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 e dizer que já tem que resolver. Tem que resolver sim, mas para resolver tem que ter recurso financeiro. Já viu resolver algo sem recurso financeiro? Por exemplo, quinta-feira eu comprei o prefeito e ele mesmo me disse, eu quero fazer aquela rede de esgoto, mas além da rede de esgoto tem uma problemática no que se refere à água, à treinagem da água, porque não adianta botar uma linha nem de 20, nem de 30, tem que ser uma linha grande e eu juro que me sinto normalmente não está tendo recurso para que realmente possa comprar. Agora, adianta eu dizer aqui que eu não compro, lógico que eu compro. Eu comprei o prefeito foi que se foi até quarta ou quinta-feira na semana passada, assim como eu compro várias estradas do município, agora mesmo o nome vai lá do Raul não está aqui, mas a região dele foi contemplada, a região lá do Cumbazê, do Pindomau, do João Grande, inclusive o nosso amigo Grosso aqui deve ter conhecimento que o cascalhamento chegou lá até o rio nas fronteiras e a gente sabe que foi muitos anos nunca chegou a passada de cascalhamento lá naquela localidade. Gostaria nós que a gente já pudesse ter resolvido todas as problemáticas de 18 que se tem a céu aberto no município? Ou vocês acham que é fácil? quem está com o oito anos não resolveu? Imagina a gente que tem três anos só um ano então ele está pela frente e não é fácil para resolver. No que a dobre vereadora Maria falou a respeito de Seixas, esses dias eu estive conversando com o assistente social do município Ivan o mesmo disse que não tem um programa específico de ser chamado no município mas se a senhora quiser a gente pode fazer um requerimento aqui nesta casa e convocar o senhor Ivan para que ele possa vir aqui explicar para o povo porque na verdade as cobranças é importante é mas as resoluções dos problemas é melhor ainda temos aqui o senhor Alisvaldo que está aí fazendo um trabalho excepcional frente a limpeza pública de caminagem aí na cidade graças a Deus acabou os problemas pode ter um ou dois mas está aí se esforçando trabalhando todos os dias quando vocês falam a respeito de água do caminhão pipa ontem mesmo foi a semana toda o trabalhador dentro até que todos sabem trabalhando até 10 horas da noite hoje nesse exato momento ele está colocando água em algumas localidades agora as pessoas precisam ter consciência que não é fácil é o único caminhão pipa que o município tem o prefeito agora para quem não tem conhecimento ganhou tipo dois reservatórios que é para puxar para a cozinha de 4 mil ou 4 mil minhas limpo vai dar uma melhorada vai porque as vezes tem famílias que estão ali passando cedo vai lá e coloca 4 mil de água conseguiu via mover para o estado eu acho que esse via já deve estar chegando aqui no nosso município então nós estamos buscando estratégia e digo para a nossa excelência vereador eu vim aqui dizer que a gestão não se incomoda quando vem com o pé de um carro equipa isso é inadmissível quem é que não se incomoda para a pessoa passar sede porque algo é vida e quando a gente vê um gestor mais preocupado com o meu senhor Mendonça eu estava no posto de saúde e o prefeito estava lá visitando todas as pessoas que estavam lá internados eu nunca vi na minha vida um prefeito mais humano do que Mendonça para se preocupar com o outro agora a gente sabe que as demandas é grande e não é fácil de atender todas as demandas assim como não é fácil de atender todos os estados do município mas nós iremos fazer o nosso papel de cobrança a todo momento e a todo estado e digo para o senhor se o senhor precisar de minha ajuda eu como líder do governo para que a gente possa fazer as cobranças junto para que as todas as cobranças do senhor possam ser contempladas estou aqui a todo momento para ajudar o senhor e ajudar a minha população porque esse é o meu dever agora digo para o senhor também se afastando da gestão o povo não tem nada a ver se o senhor se afastar da gestão o povo não tem nada a ver e tem sim porque quem perde é o povo e se a sua graça do senhor não está sendo aceita a verdade está acontecendo irei fazer questão de descobrir com vossa excelência para que assim como todos os mediadores sejam contemplados as suas também sejam contempladas agora digo para você irei ainda também aqui com o senhor dia e noite porque sei que nós temos que melhorar mas sei também que estamos no caminho sério para que realmente possamos fazer um governo diferenciado e sei o que estamos fazendo não tenho dúvida disso que estamos fazendo porque esse é o nosso papel diariamente de cobrar de todos os secretariados que aí estão e digo para vocês digo para a população que está me assistindo não irei ficar calado não irei ficar calado porque isso não faz parte do meu perfil e digo para vocês somos críticos somos da paz do governo mas temos nossas posições assim como o vereador tem a posição dele eu também tenho a minha posição e estarei apto aqui para poder falar para a população no mais uma boa noite a todos e todos fiquem com Deus